Item número 6. Qual é a fonte para dizer sobre os nossos honorários? Olha o que a Cíntia nos perguntou aqui em um dos grupos de alunos, não é? Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem. Preciso me basear em alguma fonte para dizer que o valor da nossa hora é de 350 reais, como informado no curso. O senhor saberia me informar? Claro que eu sei te informar. Vamos lá. Vem cá. Meus queridos, eu quero passar aqui para vocês de uma forma bem clara. Vou deixar até aqui a imagem, fica até melhor. Graças a meu bom Deus, não existe uma tabela máxima de honorários do perito. Porque nós somos prestadores de serviço. E quanto mais qualificação você tiver, quanto mais presteza e conhecimento você tiver, quanto mais segurança em fazer o laudo você tiver, mais você pode cobrar. Quando você está iniciando a carreira, você está cheio de dedos. Eu não tenho experiência, eu nunca fiz isso, ninguém me conhece, eu sou um estranho no ninho. Eu não vou cobrar muito para poder pegar esse trabalho e dar andamento. Natural essa sensação e salutar. Ok? Agora, com o tempo, você começa o quê? Isso em qualquer aula, tá, gente? Tá certo? Em qualquer aula, em qualquer trabalho, você vai passando segurança. Então, quando o juiz hoje me procura, eu aceito todas as perícias, tá, pessoal? Tio Rodrigo sabe disso, Tia Roberta, tá certo? A equipe inteira, meus alunos sabem disso. Eu pego, pode ser uma perícia, sendo um grafotécnico, óbvio, eu pego todas as perícias, não importa o valor. Que não tem pessoas que, assim, eu só pego perícias se for um milhão de dólares para cima. Então, fica vindo navios aí, tá certo, gente? Porque você tem que começar pelas pequenas, para criando credibilidade, para começar a crescer. Ah, professor, mas o senhor já tem credibilidade. Graças a Deus, sim. Mas tem várias que nunca me chamaram para trabalhar. Pô, tem milhares de várias que ainda não me chamaram. E quando me chamam, talvez viram o meu currículo. Mas não me conhecem. E eu preciso mostrar primeiro o meu trabalho. Então, o honorário, primeiramente, você tem que pôr a seguinte ideia. Dentro da gratuidade da justiça, que são processos que você não vai trabalhar de graça. O pessoal confunde, né? O pessoal lê. Justiça gratuita. Ah, então eu vou trabalhar e não vou receber. Não, cara pálida. Presta atenção no que eu vou te dizer. As partes não vão pagar o perito. Mas o perito vai receber. Mas de quem, professor? Do Estado. É o Estado que paga nós. Não é? Inclusive, gente, é que não estou aberto aqui, mas numa próxima aula, eu vou querer mostrar para vocês aqui um negócio bem legal mesmo. Que muitas vezes, o próprio juiz, ele remete um ofício para a defensoria. Para que seja feito lá o devido pagamento ao perito. Então, é a justiça gratuita entrando aqui, tá certo? Em ação. Então, você recebe do Estado. Tudo bem? Claro. Agora, se a parte não é beneficiária da justiça gratuita, aí nós vamos cobrar deles. Do autor, ou do réu, ou dos dois. Porque eles vão depositar 50% cada um. Aí o valor é muito maior. Então, meus queridos, graças a Deus, não existe tabela máxima para o nosso trabalho. Porque, além de depender da capacidade, do conhecimento, e assim bacana... Obrigado, Mauricião. Obrigado, querido. Tá bom? Me sinto lisonjeado com a sua frase. Queridos, então assim, eu, Gleib, eu adoro não ter tabela. Tenho a tabela mínima, mas pode ser máxima. Tá certo, gente? Exatamente isso. Tchau, tchau.